O Rio Grande do Sul pode ser o primeiro estado a ter uma lei de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência com base na nova legislação brasileira. O projeto foi apresentado nesta terça-feira pelo governo estadual no Palácio Piratini e em seguida encaminhado em regime de urgência à Assembleia Legislativa. Ele visa tirar aquela condição das pessoas com deficiência da questão do assistencialismo e colocá-las numa inclusão de participação na sociedade, de serem muito mais participativos. Ela estabelece direitos, deveres, enfim, o que toda lei estabelece para todos os poderes, para toda a sociedade. É o resultado de um trabalho de três anos. Foi formado um grupo de trabalho em 2015. Esse grupo já se reuniu mais de 30 vezes, trocando ideias, opiniões, buscando ver para que tudo ficasse dentro do que a legislação permite. E, finalmente, concluímos esse trabalho e estamos entregando para a Assembleia Legislativa, porque cabe a eles aprovar ou não todo esse trabalho que foi feito. O projeto de lei foi elaborado por um grupo de trabalho composto por diversas secretarias e órgãos estaduais e também contou com sugestões da sociedade através de uma consulta pública. Entre os desafios do texto estão a revisão de leis municipais, a ampliação de conselhos e entidades e a discussão sobre a necessidade de mais direitos às pessoas com deficiência. Para nós é uma obrigação dar oportunidades iguais para todos. É um dever, mas também é uma necessidade. E que isso também sirva de exemplo. E eu acho que o Estado, o Poder Público, ele tem a obrigação de garantir os direitos das pessoas. É uma obrigação, é um dever dele. Obrigado. 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 Obrigado.